Este é um revólver calibre .32, municiado com três munições no tambor, que foi apreendido na noite desta quarta-feira pela equipe Operária 02 do 5º Batalhão da Polícia Militar. Guarnição comandada pelo Sargento Christian. Toda essa situação registrada ali no Jardim Eldorado, região da Grande Vila Operária. E o flagrante, um flagrante positivo, porque esta arma seria utilizada em mais uma prática criminosa. Um mercado ali naquele bairro estava prestes a ser assaltado quando a guarnição comandada pelo Sargento Christian impediu que isso acontecesse. Sargento, conta pra gente como que os senhores perceberam a ação criminosa. Então, estávamos ali patrulhando na região ali do Eldorado ali, quando deparamos com um veículo, né, que estava com dois elementos. Uma moto? Uma moto, uma moto, uma moto. Eles pararam em frente ao comércio, um desceu, ficou com a moto ligada, né, acelerando a moto e o outro adentrou o estabelecimento comercial, né. Então isso chamou bastante atenção da gente, que um ficou em cima da moto acelerando e o outro adentrou com capacete na cabeça. É uma prática comum, né, Sargento? Sim, sim. Aí, juntando isso aí com o tirocino policial, durante a abordagem, assim que nós abordamos os elementos que estavam dentro do comércio, o outro escutou, né, o momento da abordagem e prendeu fuga. E conseguimos logar a êxito na abordagem dos suspeitos que se encontravam dentro do mercado, com esse revólver calibre .32 aqui. É um momento que ele não chegou nem a proferir o roubo, não deu tempo. Graças a Deus aí a equipe aí nossa, ele estava no momento certo, no lugar certo. Bom, felizmente, pra vício, né, pro proprietário do estabelecimento, outras pessoas não têm tanta sorte assim, né? É, infelizmente, nossa cidade é muito grande, né, não tem tanta viatura assim pra estar em todo local ao mesmo tempo. A bandidagem cresce? Cresce, cresce. É demais, que cresce muito, né, e o nosso trabalho aí de patrulhamento aí, conseguimos deter esses elementos de tirar de circulação. Agora é interessante ele entregar o outro, né, quem era o comparsa, né, Sargento? Porque de vez em quando eles trocam as duplas, né, então de repente vai chegar em outras pessoas. Com certeza, com certeza. Mediante aí o trabalho de investigação da Polícia Civil aí, com certeza vai chegar até o outro elemento. Esse é Antônio Renato da Silva Tomaz, ele tem 23 anos e foi com ele que a Polícia Militar encontrou esse revólver. A informação é de que Antônio teria entrado ali no mercado pra praticar um roubo, é isso, Antônio? Não, exatamente não foi isso, doutor, falar pra senhora, porque eu entrei no estabelecimento, quando o cara vai roubar primeiramente, o cara já entra anunciando um assalto. Entendeu? Eu entrei, na hora que eu cheguei na porta, eu levantei o capacete e pedi pro guri me dar uma carteira de cigarro. Você entrou com capacete? É, mas não, eu levantei o capacete na porta e entrei, olhei pra cara do guri na cara, limpo e falei, Arrumou uma carteira de cigarro pra mim, na hora que eu ia pagar, tanto que eu nem mostrei arma em nenhum momento pra ele, tanto que nem ninguém viu arma. Agora deixa eu te perguntar, como que é quando o cara entra pra assaltar, ele já entra falando que vai assaltar? É, eu entendo assim, todos os assaltantes. É assim que vocês fazem? É, uai, todos os assaltantes sim, quando um entra, já entra anunciando um assalto, você vai entrar no trem e mostrar sua cara pra depoimento. Então hoje não era o assalto que você ia meter lá? Não, senhora, isso aí eu ando, é minha rotina, eu ando com o trem, pra minha segurança, eu não meto assalto, já tem cinco meses que eu tô fora da cadeia, não devo nada pra justiça. Eu entrei num momento, pedi a carteira de cigarro, tanto que um menino do mercado falou pros polícias que eu não anunciei assalto, só pedi uma carteira de cigarro. E você tava na cadeia por quê? Eu tava na cadeia porque eu cometi um erro, né? Qual foi o erro? Ah, o erro do crime, né, tá no mundo do crime. Foi roubo também? Foi, posto de arma também. Posto de arma também, e roubo também? Não, só porta. E hoje não era roubo? Não era roubo não, senhor, porque já pode, já é minha passagem, eu tenho dois postos de arma, eu sou acostumado a andar porque é minha defesa, entendeu? Por que que você tem que se defender aí, Antônio? Ah, é porque eu mato ou eu morro, então eu vou morrer e ver minha mãe chorar, minha mãe dos outros chorar que é a minha. Ah, e você vai morrer por quê? Ah, e já sei se explicar pra senhora demais, já... Você tá sendo ameaçado, é? Não, não é sendo ameaçado, né, doutor, é porque o mundo hoje em dia não tá muito confiado, não. É, então você acha que todo mundo tem que andar armado? Não, todo mundo não, tô falando da minha parte, né, doutora, que eu não ometi assalto, não anunciei assalto, eu só tava com o trem, fui comprar meu cigarro, que eu sou usuário de cigarro, fui comprar meu cigarro e aconteceu esse desacerto da vida. E o cara que tava na moto, pô... Não tem nada a ver, ele simplesmente acha que ele assustou, eu não sei, entendeu? Porque se ele já sabia que eu tava com o trem, eu não anunciei nenhum assalto, tanto que o menino do mercado, assim... Não deu tempo, né? Não, não é que não deu tempo, porque se fosse, os policiais haviam dado tempo, entendeu? Só que eu não anunciei assalto, só queria comprar meu cigarro e sair fora, na hora que eu fui sair, os policiais me enquadrou, hein.